Oh, oh, olha o que cê é Caralho, não gosto de botar nem aqui esse cara Dois em cima, quatro tipo buggy O que cês querem ser? Saga do nada Dois em cima, quatro tipo buggy O que vai escolher? Saga do nada Caralho, olha essa lupa A culpa não é minha, cê toma no cu Eu não sabia que a DC já tinha lançado O bisolo azul Porra, vem que vem, tá ligado, tá vindo Vai chegando no rap, cada verso eu vou fazer No moleque, vou fazendo nesse block de crepe Mano, batalha com ele aqui É tipo Jesus lá na Galileia Ganhar do jornal na central não é ganha Do jornal e também na plateia Aí é foda, não tem nem como, cada vez que eu faço É bom, cada vez que eu trago meu som Você sabe que eu te mostro meu dom Você não consegue, moleque, mano Cê corre perigo, agora cê tá ligado Não é meu mano, agora cê corre perigo Rimei perigo com perigo Agora cê perde comigo Mano, não vai adiantar cê trazer e pagar Seus amigos Vai em Cali Yeah, yeah, yeah Vem lá, vai, vem lá, vai Uou, uou, uou Ah, ah, ah Uou, 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 uou Então vou te falando Por isso que eu mando aqui Eu tô no comando Eu ganho com panela, cês ouviu rapaziada Cê me ganhou lá em São Paulo Assim e eu não falei nada Essa é a questão Então cê tá ligado Por isso que eu chego agora Aqui no versado Por isso que eu sou besouro Eu uso inceticida Pois no almoço eu vou encher o saco sobrevoando sua comida Vem lá, vai, vai Uou, uou, uou Uou, 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 uou Ah, 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 ah Aí tá vindo O que que acontece contigo? Você falou que cê rima perigo com perigo Por isso que eu falo agora Então pode pá Rimou perigo Pum perigo Detectou no seu radar O perigo ele está próximo Clima é caótico E hoje sua doença vai sair no diagnóstico Porque de MC você é só um protótico Você tá atestado Não ser atestado de óbito Então é essa a questão Eu sou o cara que chega agora E fala moleque É muita marra Você lembra do beat? Então não faz careta Porque eu sou o tipo de cara Que não vive sem treta Ok, ok Ah, ah, ah Ah, ah, ah Rap, piracite Invade na cena Tudo que vai e volta Pelo amor Rap, piracite Invade na cena Tudo que vai e volta Pelo amor Aê meu mano Cê falou que eu cresci Perdi a graça Mas você é meu fã E disso cê nem disfarça Perdi a graça Agora cê não sai com nada Eu não sou palhaço E nem dentista Pra fazer cê dar risada Entendeu? Então calma Você então vem que vem Então é moleque Que eu chego aqui E mando bem Ganhei roubado na aldeia Volto na pista Quem te levou pra lá? Quem botou seu nome na lista? Então aprende Aprendi que fui eu Então cê vai vendo Que o bagulho aconteceu Aconteceu Moleque Eu vou chegando Vai tomar no cu Rodeia minha camida Tá apressado E come cru Terceiro 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 Calma Bom, automático Terceiro Tá viva Vai começar Muito barulho Aí ó Ok Tem um som Por favor Desce do palco E traz um MC bom Esse fio Tá de fuder Tô tossindo Tô sentindo um pedo Ouvido de você Cê sabe Você não ganha Descanse em paz É a cruz Vai pro inferno Igual o disco do Racionais Eu tô pedendo Tudo bem Pra mim isso não é estranho Vim pra batalha Pra rimar Eu não vim pra tomar banho É essa a questão Então aqui se liga Cê tá ligado O malu que evita a fadiga Ele tá Calma Meu mano Seu pai sabe Que você anda fumando Aí é complicado Eu não sou seu fã Bloqueia seu pai Pra publicar a story Do Instagram Cê vem pra batalha Não pra tomar banho Aí me brasa Alguém toma banho Na batalha Sei que banho Tomava em casa Aí Cê não sabe Manda riva Lureca Beleza Fedorento Cascão Cara É clamorou Você reclama O pior do que Não toma banho Vim pra batalha De pijama Aí cê tá ligado É gastação Devolve esse pijama Pro seu irmão Beleza mano Vem ruim Mas bem Tem que ter fono Eu não tava de pijama É que cê rimou E bateu sono Foi mal Não consegui Eu componho Bateu sono Então dorme Que cê não ganha Nem meu sonho Demorou Eu tô nesse evento Falou de sono Eu sou como um travesseiro Sei todos seus pensamentos É essa a questão Você não entendeu nada Descansa Descansa Pois hoje Não arruma nada Aê moleque Eu chego agora Cê perdeu Cê sabe mano Agora cê se fudeu Eu sou tipo o travesseiro Do começo ao fim Você é o dinheiro Da fada do dente Sempre bate de mim Fada do dente Na moral Ô criança Acredita no papai noel Do natal? E é isso que acontece Num bar do mágoa Além da fada do dente Acredita no coelhinho Da páscoa Muito bom O universo vai cair Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom